O Universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Levou, levou Deus Pai o abandonou Cessou o seu respirar Em trevas se encontrou o Filho A guerra começou A morte Ele enfrentou Todo o poder das trevas vencido foi A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor A morte onde estás Meu Rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado É Pra sempre Adorado É Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Legenda Adriana Zanotto